Fabiola Andrade ao lado de uma das maiores jogadoras do nosso vôlei de todos os tempos, ela que sempre acompanha o maridão, sempre torce. Vai lá, Fabiola! É, ela ganhou só dois ouros. Bicampeã olímpica, a nossa Jaqueline. Jaque, boa noite. Eu conversei com algumas esposas antes da partida e elas falaram que toda final, elas ficam nervosíssimas, que pra elas toda final é igual. Você, atleta, campeã olímpica, é diferente. Quero saber o que você sente como esposa. Boa noite. Eu acho que dá um friozinho na barriga, como se eu estivesse jogando, como se eu estivesse ali dentro participando. Mas é muito difícil você assistir um jogo, ainda mais uma final, como estava até a SESI, que é um grande clássico. Mas eu acho que esse jogo vem fazendo grandes espetáculos, né? E eu acho que todos os jogadores, todas as... Ai, desculpa, gente, eu estou passando mal. Mentira, Jaque! A Jaqueline caiu ali, baixou a pressão da Jaqueline. Preocupação com a Jaqueline agora, hein? Ela já está recuperando aqui já o fôlego, está abrindo os olhos. A pressão dela baixou, Fabiola. É isso. Preocupação ali com a Jaqueline, mas a Fabiola já informou que está se recuperando, fica uma apreensão, o jogo está parado, evidentemente. É, o Murilo está indo lá agora, né? Preocupação do Murilo, a Fabiola está por ali. Ela estava dando entrevista e sentiu, né? É, baixou a pressão da Jaqueline, legal. Está um pouco abafado aqui no ginásio, muita gente acompanhando a partida. O Murilo está ali, claro. Agora as pessoas têm que sair um pouco de perto ali, né? Dar espaço para ela respirar, né? Está sendo abanada ali, né? É, eu até me afastei um pouco, né? Para poder colaborar, claro, óbvio. O mais importante é o estado agora da Jaqueline ficar bem. Ela está conversando, ela está com os olhos abertos. Abertos, vai se recuperar logo. A Tiffany parece que passou mal dando entrevista. O árbitro pede para a partida recomeçar. É, mas aí acho que ele não está com a razão, não. Ele tem que esperar, tem que esperar. Bom senso, né? Bom senso. Não pode começar o jogo com alguém passando mal na arquibancada. Pelo amor de Deus, a gente já viu... O Murilo, lógico, nervosíssimo, né? Pediu para servir água de coco para ela. O Anderson Caçador quer que o jogo continue. Acho que vale esperar um pouquinho mais. Está todo mundo preocupado. O ginásio todo mobilizado para que ela se recupere. Acho que é só uma questão de bom senso da arbitragem agora. Claro, Nauberto, claro. Tem que esperar. Olha a Jaqueline aí, deitada. E ela está sendo monitorada ali, né? Estão aferindo a pressão dela. 14 por 11 a pressão da Jaque neste momento. E acalma-se, doutor, que ele está muito nervoso. É, então a pressão dela subiu, na verdade, né? Olha o Murilo aí no detalhe, certamente preocupado. Existe uma preocupação aqui, Bruno, se ela bateu a cabeça na hora que ela caiu. Mas, por sorte, eu consegui segurar ela um pouco. Eu me assustei, né? Com ela desmaiando. Claro, claro, Fabiola. Eu consegui segurar ela um pouco e ela não bateu mesmo a cabeça. Fez você muito bem. Ali no instinto, né, Fabiola? Claro, óbvio. Faria por qualquer pessoa, especialmente por ela, que é muito amada no mundo do vôleibol. E o Anderson Caçador vai autorizar o saque do Uriarte, hein? A Jaqueline já está de pé. Está sendo amparada ali.